Vocês querem ver? Eu vou mostrar as tags. Eu acho que isso tá na capa do vídeo, mas eu vou mostrar aqui também, tá? E olha só, gente, chaveirinho pra gente pôr na copa, meu Deus! Gente, se vocês não comprarem isso daqui, eu vou ficar tão triste, porque eu fiz com tanto carinho, vocês não estão entendendo. E olha esse resultado! Meu Deus! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje é o vídeo mais esperado, assim, que vocês pediram nos últimos dias. E, gente, é o quê? É a novidade da copa. Sim, eu vou fazer hoje. E pra isso, pra essa novidade incrível, eu fiz tags. Eu fiz essas tags no Canva, antes que vocês me perguntem, antes de eu mostrar, né, claro. Foi no Canva, aplicativo muito bom, eu amo esse aplicativo. Eu já vou mostrar pra vocês. Mas antes, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui nesse canal, e também já ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Quando eu postar. Gente, eu também tenho dois Instagrams pra vocês seguirem. Tá aqui no link da descrição, aqui na tela também. Enfim, gente, eu tô muito feia, gente. Acabei de chegar na academia, tô toda feia. Nem liguem, tá? Relevem essa parte de eu estar feia. Enfim, eu vou mostrar pra vocês, né? Aliás, vocês já sabem as coisas que eu comprei, né? Porque quem assistiu o vídeo, né, não assistiu, sabe do que eu tô falando. Vou deixar o link aqui na descrição. Aqui nos cards, pra quem não assistiu, tá bom? O link tá aqui nos cards, não nos que são nos cards. Falei errado. Enfim, então vamos lá. Se vocês querem ver, eu vou mostrar as tags. Eu acho que isso tá na capa do vídeo, mas eu vou mostrar aqui também, tá? Gente, olha isso! Gente, assim, eu fiz essas tags. Eu mandei imprimir em folha de fotografia. Que ela é bem brilhante, sabe? Gente, são super baratos. R$4,00. R$4,00 a folha. Eu comprei duas, aí deu R$8,00. Gente, é muito, muito barato. Por isso que eu falo, gente, pra investir na lojinha não é nada caro. Nada caro. R$4,00. Foi cada folha. Agora eu vou recortar, só. E, gente, eu mesma fiz, como eu falei, no aplicativo Canva. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês. Qual que é esse aplicativo Canva? Que eu acho que, às vezes, algumas pessoas não sabem qual é. Mas é esse, tá vendo? E daí, gente, eu mesma montei do zero, entendeu? Eu, lá, minha criatividade rolando, enfim. Mas vocês podem montar de vários estilos, do jeito que vocês quiserem. E o jeito que agradarem a vocês e a sua lojinha, tá bom? Eu fiz desse jeito aqui porque eu quero fazer algo relativo à copa, né? Mas é isso. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar, tá bom? Então, primeiro, você vai precisar dos acessórios da copa. No caso, aí, o que você comprou. Eu comprei as linhas, né? Como vocês viram no vídeo. As linhas, as bandeirinhas do Brasil. Coisinha, enfim. As coisas do Brasil. E também, no meu, eu vou precisar de Super Bond. No caso, tá aqui a Tec Bond. Aí, a colinha que vocês tiverem. Mas eu recomendo essas aqui mesmo, Super Bond ou Tec Bond. Que é a mesma coisa, praticamente. Porque são as melhores pra colar. Aí, eu vou usar também um pedacinho de madeira e um estilete pra mim recortar. Como vocês já me xingaram muitas vezes, hoje em dia eu não estrago mais meu chão e nem as minhas raquinhas. Então, eu peguei um pedaço de madeira aqui em casa mesmo que eu achei. E pra gente recortar. Então, antes da gente começar a fazer, a gente vai recortar. Ou a gente deixa as tags pra depois. Melhor a gente deixar as tags pra depois. Vamos fazer os acessórios primeiros. Aí, a gente vai pra parte da tag em seguida. Enfim, então vamos lá. Vou virar a câmera aqui com vocês agora. Pra gente começar a fazer esses acessórios. Gente, eu não sei nada. Eu não sei como que eu vou fazer. Eu nem pensei em nada ainda. Então, vai ter que rolar, entendeu? Eu não faço nem ideia. Então, é isso. Vamos lá. Pegando aqui as coisinhas que a gente vai precisar. Vamos pegar todas as bandeirinhas. Ai, gente. Eu acho que eu vou precisar de uma agulhinha também. Mas isso daí depois eu vejo. Ou não, não sei. Não sei. Não sei. Enfim. Aí, eu vou pegar mais o quê? Ah, eu vou precisar também dos adaptadores. Eu não lembro se é assim que chama mesmo. Mas no meu eu vou usar adaptadores, tá? Aí, você que sabe. Eu ainda vou ver se eu vou furar ou se eu vou usar adaptador. Tá bom? Mas eu vou pegar aqui os quadros. Que aí eu vou usar até que bonde pra isso. Tá bom? É... Vou pegar mais um, porque é cinco ao todo, né? Hum... O que mais que a gente vai precisar? Ah, obviamente, o mais importante... Ai, gente. O resto eu vou pegando aqui. Mas a segunda coisa mais importante, assim, além das coisas do Brasil, é as miçangas, né, gente? O intuito do vídeo é a miçanga. Aí, a gente vai precisar, ó. Verde, amarela e azul, tá? Deixa eu pegar aqui a minha tampinha. Deixa eu pegar aqui a tampinha. Se você já conhece ela. Deixa eu pegar minha colherzinha de metal. Olha, gente. Já peguei aqui a colherzinha. Daí a gente vai pegar um pouquinho de cada cor, tá bom? Ó, não vou pegar muito, porque eu não faço nem ideia do que eu vou fazer, né? Então. Tá. Por enquanto vai ser isso daqui. Bom, gente. Então vamos lá, tá bom? Deixa eu colocar as coisinhas aqui no lugar, porque eu não gosto de fazer desorganizado. Então. Olha. Ai, senhor. O que eu começo fazendo? Eu pensei em fazer também, além da pulseira, brinco. Então. Eu não sei se eu vou usar esse daqui. Ou esse daqui, que é o ganchinho, né, ó. Vou deixar separado por enquanto os dois aqui. Aí eu vejo qual fica melhor. É... Ai, gente. E agora? Onde que eu começo? Primeiro, vamos fazer o mais fácil, por enquanto, que é essa daqui. Eu esqueci o nome desse bichinho, gente. A mulher da loja tinha falado pra mim, mas eu já esqueci. Ai, senhor. Enfim. Aí é o que eu tô pensando. A gente vai colar aqui, não. Aí, esse daqui eu quero fazer de chaveiro. Pra copa. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Aí, esse daqui é o mais rápido, gente. E aí, ele vai secando já. Vou passar só um pouquinho de cola. Não pode passar muito. Senhor. E aí, vem colar. O coisinho. Deixa eu inverter a mão. Sangre de Jesus sem poder. Misericórdia. Peraí. Ó. Tem que colar pra ficar retinho. Ai, gente. Vai secando. Isso. Olha. Tá ótimo. Tá vendo? Vai ficar assim. Aí, por enquanto, ele vai ficar secando, tá, gente? Isso aqui... Esse negocinho aqui, ele é um aplique. Ele chama aplique. Tá? Ele é pra chinelos, pra colar em bolsas, em tudo. E aí, eu gosto de fazer chaveirinho com eles. Porque eles também são fofinhos. Aí, vai ficar aqui secando. Tá. Daí, pro chaveiro, a gente vai usar o urinacinho de chaveiro. Ó, tá vendo? É, vou deixar ali. Por enquanto. Tá pra secar, né? Minhas light. Agora, o mais importante, gente, que eu não sei a pulseira. Senhor, gente. Como que eu posso fazer, hein? Olha. Vamos ver. Pensei em fazer... Como é duas, né? Eu pensei em fazer verde e amarelo. Aí, azul, faço outra coisa. Verde e amarelo. Porque eu acho que é o mais importante, né? As cores verde e amarelo. Azul também, né, gente? Mas... Todo mundo reconhece, mas é por verde e amarelo. Ah, eu fiz em peneira, né? Enfim. Daí... Vamos fazer pulseiras ajustáveis, tá? Então, vamos lá cortar os centímetros aqui, que eu uso. E eu vou usar 32 centímetros. Porque eu não quero que ela fique muito com a alcinha grande, sabe? Então, 32 centímetros tá ótimo. Beleza. Agora eu vou cortar o mesmo tamanho da verde. Vamos ver. Eu quero fazer com azul também, mas aí ia ficar três, né? Pulseiras. Mas tem que ser só duas, porque é pra duas pessoas a tag. Ai, não sei, gente. Outra coisa também é o pique, tá? Esqueci de falar, mas, né? Vai precisar pra fazer a pulseira. Aí, vamos começar... Opa. Vamos começar... Cortando um pouquinho da ponta. Gente, vocês vão escutar uns barulhinhos aí pela rua. Por conta que a janela tá aberta, entendeu? Mas, não tem o que fazer, senão a iluminação do vídeo fica ruim. Ó. Nossa, olha como queimou muito. Pô, eu corto essa ponta. Enfim. E agora, como que a gente vai fazer? Gente, eu falei, falei que não ia fechar a janela, mas, no fim, tive que fechar, porque a rua tá muito barulhinha. Mas a iluminação, acho que não afetou tanto, né? É porque quando a janela tá aberta, vem mais luz. Enfim, agora eu consigo falar melhor. Tentei que ficar pausando o vídeo toda hora, gente, porque a minha rua tem muito barulho, muito barulho mesmo, né? Olha, o que que eu pensei? É... Ai, gente... Na verdade, eu não pensei em nada. Como que a gente pode fazer? Intercalado? Não sei se vai ficar legal. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá, pro meu brazinho aqui. Não sei se intercalado, as pulseiras, vai ficar legal. Vamos ver. Eu não quero fazer muito comprida, então... Vamos ver como fica melhor, tá bom? Vamos colocar aqui. É assim a ordem. Não, tá errado. É o verde primeiro, depois o amarelo. Calma, gente, eu vou arrumar aqui. Verde, 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 amarelo e azul. Verde, amarelo e azul. Pronto, gente, ó. É essa aqui a ordem, tá vendo? Deixa eu focar aqui. Deixa eu fazer as coisas mais pra cá. Essa é a ordem, né? Aí eu tô querendo colar a bandeirinha assim, ó. Só que daí ela vai ficar pendurada. Ai, gente, vai ficar muito linda. Ai. Calma, gente. Calma, calma, calma. Meu Deus, eu tô nervosa. Vai ficar muito lindo. Ai, gente. Ó, eu tô querendo colocar esses negocinhos também. Não sei se vai ficar legal. Senão eu vou tirar, tá? Tipo... Ai, não. Vai ficar legal. Ah, gente. Branco também é a cor da copa. Eu esqueci de pegar o branco. Ai, saiu. Peraí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Olha, arrumei já. Coloquei o branco. Eu esqueci que tem o branco na bandeira do Brasil. Relevem. Mas, enfim. Daí, olha, vamos fazer nessa ordem, tá vendo? Da bandeira do Brasil. Eu pensei em colocar isso daqui. Eu não sei se vai ficar legal, gente. Eu espero que fique. Mas aqui vai ficar... Ai, gente. Eu acho que vai ficar lindo. Pera. Calma. Gente, eu vou fazendo aqui. Vamos lá, tá bom? Depois eu volto pra comentar sobre. Meus amores. Olha, tá ficando assim. Eu quero fazer assim. Porque eu quero que fique o fiozinho, sabe? Vai ficar um destaque, assim. Uma coisa mais bonita, mais Brasil. Ziu, ziu. Olha, o que eu tô pensando em fazer agora. A gente vai colar a bandeira do Brasil. Aqui. Vamos fazer aquele mesmo processo. Vamos fazer bem rapidinho que a gente já volta, tá bom? Prontinho, olha. As duas eu colei. As outras duas eu vou colando depois, tá, gente? Pra gente fazer outra coisa daí. Fechar aqui. Olha, se vocês quiserem parte 2 desse vídeo, eu posso fazer, tá? Vou falar aqui já no meio do vídeo, né? Que vocês ficam até a metade, né? Nem sempre até o final. Então, se vocês quiserem parte 2, vocês já deixem no comentário, tá bom? Que daí eu posso trazer mais ideias com outras comprinhas também que eu posso fazer. Porque lá tem bastante opções, tá? Eu vou esperar um pouquinho secar, gente. Porque é importante deixar secar, né? E aí a gente já volta. Bom, na verdade, enquanto vai secando ali, a gente vai colocando agora as miçanguinhas nessa daqui, ó. Vamos fazer aquele mesmo processinho, tá bom? Que vocês já conhecem. Vamos lá, bem rapidinho aqui no vídeo. Já deu uma secadinha. Aí agora a gente vai colocar. Eu não sei se vai precisar de argolinha. Vamos ver agora, gente. Vamos ver. Ó, vai ficar muito lindo. Ai, meu Deus, eu vou chorar de emoção. Ai, agora é tão quentinho. Ai, gente. Eu acho que não vai precisar. A gente não vai precisar de argolinha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, comenta aqui embaixo já o que vocês acham, tá? Já comenta já. Vamos continuar colocando. Vamos continuar aí. Vocês estão acompanhando, tá bom? Daí eu volto falar no final. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E, gente, olha só, ficou assim, ficou muito lindo, eu tô encantada, vocês não estão entendendo. Agora a gente vai finalizar a pulseira, que vocês já sabem como é que funciona, né? Vocês só vão acompanhar eu aí, tá? Vamos lá finalizar essa pulseira mais linda. Tchau, tchau. E olha só como ficou lindo, gente. Olha só que coisa mais linda, meu Deus, eu tô encantada pela minha própria pulseira. Aí, agora, vamos fazer primeiro o chaveiro, aí depois a gente recorta a tag, tá bom? Pra gente ver como vai ficar na tag. Barulho de carro. Como que a gente vai fazer o chaveiro? Vamos lá. Eu vou pegar aqui... Essa argolinha é maior, ó. Acho que uma... Não sei se, acho que uma dá. Vamos lá, encaixar agora, que eu acho que já tá bem secado. Bem sequinho, bem secado. Tá bem sequinho, né, gente? É, uma vai dar, não vai precisar de mais, não. Gente, esse chaveirinho, ele é muito fofo, muito fofo mesmo. Na hora que eu vi, já encantei. Porque, mano... Olha a carinha dele, que lindinho. Bela, né? Oh, meu Deus, eu fiquei encantada. Na hora que eu vi, eu me apaixonei. Eu falei, eu vou ter que levar isso. Tomara que as pessoas comprem, porque eu vou comprar mais, gente. Muito mais. Ainda tem mais, viu? Não tem só ela, tem várias coisinhas, assim. Tipo, desses personagens, assim, sabe? Segurando a bandeira. E olha só, gente. Chaveirinho pra gente pôr na copa. Ai, meu Deus, gente. Gente, isso daqui na bolsinha. Bolsas. Ai, vai ficar a coisa mais linda. Ai, que coisa ruim. Ai, gente, eu tô encantada. Faz minhas coisas. Pronto, a gente já encaixou. Deixa eu guardar aqui. Agora a gente vai recortar a tag. A gente vai cortar apenas uma. Pra gente ver como vai ficar. Depois a gente vai fazer os brincos, tá bom? Não, eu tô muito ansiosa pra ver. Gente, deixa eu pegar a tábua aqui. Que eu coloquei no chão. Aqui, a tabuinha pra gente cortar. Nossa, eu achei que tinha estragado. Aqui, já limpei. Essa tábua aqui que tá bonitinha, tá? Opa, eu lavei bem ela antes de colocar aqui. Que tava lá no chão. Então, vamos lá. Vou pegar uma aqui. E a gente vai recortar só um, tá? Lembrando. Pra gente ver como que vai ficar. Agora, vamos recortar e você vai acompanhar, tá bom? Um beijinho e vamos lá. Vamos pro vídeo. Olha, eu aproveitei e recortei dois já, gente. Porque tava na mesma fileira, né? Mas eu aproveitei e recortei dois. A gente já tava mais a um. E olha isso. Ai, gente. Esse brilho aqui. Eu pedi ele pra ficar esse estilo mesmo, sabe? Meu brilhinho. Uma coisa mais copa mesmo. Aí, esse lado aqui, eu fiz meio neon, tá vendo? Aqui não dá. Deixa eu trazer um pouco mais a frente. Não dá pra ver muito, ó. Mas eu tinha usado coisa neon. Mesmo assim, não ficou muito. Mas tá bom, gente. Eu amei. Eu gostei tanto que vocês não têm noção. Mano, eu não tô acreditando que isso daqui foi eu que fiz, velho. E tipo, isso daqui também foi eu que fiz. Agora a gente vai colocar. Nervosa. Ai, meu Deus. Vamos colocar pra gente ver como que vai ficar. Porque é assim que eu vou tirar daí as fotos das tags. Ai, meu Deus. Fecha. Perinha, perinha, pera. É um pouco difícil de arrumar, tá, gente? Ai, tá ficando tão lindo. Senhor. Agora a gente vai colocar a segunda. Eu acho que tô quebrada. Cheguei na academia, tô muito cansada. Mas eu não ia parar enquanto eu não fizesse isso. Ai, eu vou chorar. Gente, se vocês não comprarem isso daqui, eu vou ficar tão triste. Porque eu fiz com tanto carinho que vocês não estão entendendo. Eu não tô acreditando que foi eu que fiz. E olha esse resultado. Meu Deus. Ai, gente, eu quero chorar de emoção. Tá muito lindo. Olha isso, gente. Eu mostrei agora pra minha mãe. Minha mãe ficou encantada. Ela disse que dá pra fazer colar. Inclusive, eu até pensei nisso. Agora, na parte 2, a gente vai fazer colar da Copa. Eu acho que vocês vão querer, gente. Eu tô pensando mesmo que vocês vão querer sim. Olha como tá ficando o nosso kit. Bom, agora... Ai, eu não vou olhar isso. Enquanto vai ficando aqui, né... Agora a gente vai fazer o brinco. O último agora acessório é o brinco. Vamos lá testar, obrigada. Enquanto os nossos acessórios vão relaxando aqui, a gente vai fazer o brinco. Vamos lá colar as tags, né... Como eu falei pra vocês. A gente vai colar as tagzinhas. Coisinhas mais lindas. As tags não. Os adaptadores. A gente vai colar os adaptadores. Tô com tanto tag na minha cabeça que tá aqui, né? Vamos lá colar, gente. Prontinho, ó. E já resolvi também que eu vou fazer com um brinquinho de anzol mesmo. Esse aqui. Aí, gente... O que acontece? Pra não ficar uma coisa muito simples, eu tô pensando em colocar corrente. Tipo, na bandeirinha, assim, sabe? Pra ele ficar penduradinho, assim. Obviamente não muito, né? Pra não ficar muito simples, tá? Daí eu vou fazer isso. Vamos lá, então. Deixa eu cortar um tamanhinho aqui. Pra gente fazer, tá? Vamos lá, vocês vão acompanhar eu fazendo. Depois a gente vai ver o resultado junto. Gente, tá pronto o brinco. Olha isso. Que coisa mais linda. Tá muito Copa do Mundo isso aqui, gente. Ficou muito fofinho. Eu já experimentei na orelha, gente. Ficou lindo. Eu... Não sei. Realmente qual eu gostei mais. Porque... Muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Ai, senhor. Mas tá muito lindo, não? Caraca. Enfim, eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual dos três vocês mais gostaram. Se foi o chaveiro. Muito bonitinho, fofinho. Se foi as pulseiras. Ou se foi o brinco, tá? Eu acho que eu gostei mais das pulseiras, né? Porque pulseira é pulseira, né, gente? Mas eu também gostei mais do brinco. Acho que o meu top três seria pulseira, brinco e por último chaveiro. Esse seria o meu top três. Mas, gente... Eu não sei. Enfim, eu vou estar disponibilizando a venda pra quem quiser comprar, tá? Compra já, tá, gente? Porque a Copa do Mundo tá chegando e a gente já precisa estar preparado antes, tá bom? Então, é isso, meus amores. Se vocês quiserem parte 2, como eu falei pra vocês, é só deixarem aqui nos comentários. Fiquei muito feliz de fazer isso junto com vocês, gente. Eu sei que é uma coisa que vocês vão... E é uma hora de fazer. E eu trouxe aqui. Mas é isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like pra me ajudar. E se você também quiser parte 2, comenta, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!